E agora um alerta. A tecnologia que está nos painéis dos carros pode matar. É o que concluiu um estudo feito nos Estados Unidos. São tantos botões, GPS, ar-condicionado, rádio, que o motorista acaba se distraindo e pode provocar um acidente. O Fala Brasil foi às ruas para mostrar como evitar os riscos. GPS, música, ar-condicionado, ligações telefônicas e até uma central de informações 24 horas. Tudo pelo painel multimídia do carro. Bem-vindo ao atendimento ontário. O problema é controlar tantos botões com o carro em movimento. Um estudo da Associação Americana de Automobilismo testou o painel de 30 modelos de veículos. Todos demandaram mais atenção do que deveriam. O motorista ou precisou tirar as mãos do volante ou olhar da direção. Nós consultamos um especialista em direção defensiva para avaliar os riscos. Cada ajuste que ele faz, um segundo. Ele está a 50 por hora, um segundo ele andou 15 metros sem olhar para frente. É um risco que ele está correndo. Colocar o endereço no GPS foi a atividade mais distrativa. De acordo com a pesquisa, são cerca de 40 segundos para escolher o destino. Numa velocidade de 40 km por hora, o tempo seria suficiente para percorrer a distância de quatro campos de futebol. O estudo também mostrou que o motorista que desvia a atenção da direção por apenas dois segundos já tem a chance de acontecer algum acidente dobrada. Agora eu vou cronometrar quanto tempo levaria para eu conectar o meu celular com a central de multimídia do carro. Nesse momento eles vão se reconhecer. Agora está conectando. Olha lá, acabou de conectar. Isso levou 15 segundos. Com o veículo em movimento, o risco de um acidente é grande. Dá para ter mais noção do que pode acontecer durante esse tempo sem o olhar fixo no trânsito. Com o carro em movimento, em 15 segundos, muita coisa pode acontecer. Olha só, pode haver um atropelamento, uma colisão, algum carro, olha os carros parando. E tirar o olho da frente pode causar um acidente. Colocar endereço em GPS, responder mensagem é a última coisa que a pessoa pode fazer enquanto estiver dirigindo. Então, uma dica que eu dou. Faça tudo isso antes de partir. Quem é apaixonado por tecnologia tem dificuldade para aceitar os perigos do uso do painel de multimídia. Muito pelo contrário, até auxilia, porque nos dá caminhos, direções, estado do veículo. É importante ter a multimídia. Já a Eliana encontrou o equilíbrio entre conforto e segurança. Praticamente eu não utilizo a lateral. Somente aqui no volante, porque é automático. Sente e dá o olho da direção. Não há necessidade. Não há necessidade.